Tô tipo Sub-Zero, acho que eu vou congelar Pego minhas coisas, quero ir pra outro lugar Fazendo umas magia, além de eu vou farmar O brilho da corrente, parecendo uma star Tipo Sub-Zero, acho que eu vou congelar Eu pego minhas coisas, mano, eu quero ir pra outro lugar Faço umas magia, além de eu vou farmar O brilho da minha corrente, parecendo uma star Elimino Brooks com a minha Dark Spell Quero pão, achar origata, vou levar ela pro céu Dentro do meu quarto, assistindo Zet Bell Eu trago ela aqui em casa, ela não gosta de botel Me sinto muito frio, meu coração congelou Ela saindo comigo, curtindo o meu Type-Dro Eu não me porto com reto, estou vendo o Tokyo Go Jog muito raro, dropei umas Ampa Kutu Tenho cards raros dentro da minha Backpack Esse cash acumulado, acho que ele me persegue Tô tipo Sub-Zero, acho que eu vou congelar Pego minhas coisas, quero ir pra outro lugar Fazendo umas magia, além de eu vou farmar O brilho da corrente, parecendo uma star Eu elimino Brooks com a minha Dark Spell Quero uma chauri gata, vou levar ela pro céu Dentro do meu quarto, assistindo Zet Bell Eu trago ela aqui em casa, ela não gosta de motel Não gosto de mina normal